VACABUDO VACABUNDO Bota pra descer, ladrão Olha que ele tá de volta, gente Terminal O Felipão, o Felipão VACABUNDO VACABUNDO Grande garoto Bota pra descer Nosso amigo Daniel, que veio de Mossoró Foi incondicionado o Felipão Participou dessa brincadeira bacana com a gente aqui Mesmo assim você foi assediado Se sentiu Felipão por alguns instantes? Mas pela primeira vez, meu amigo Raílson Me sentiu Felipão, viu? As mulheres me rasgando Eu gostei da dança, vai essa dança aí, vai essa dança, vai Essa dança vai pegar quem não dançou vai apresentar Que já dançou Meu amigo, faz muito tempo que a gente fazia, quase dez anos, né? Estamos voltando aí, né? Ele tá quase um cantor, ele tá bem desenrolado Como apresentador Bora galera, forrozão na TV diretamente de Mossoró Aqui para o nosso querido e amado Ceará Estamos aqui hoje do lado, meu amigo O Osto e meu amigo Mardonio Troquei, porque esse aqui agora é o Osto e esse aqui é o Mardonio Vagabundo! Volta pra descer ladrão! E aí meus amigos, animado pro forrozão hoje? Com certeza, viemos de longe só pra curtir esse forrozão Meus amigos, você vinha de onde? Rapaz, eu vim de Lavras da Mangabeira Você veio de muito longe, hein? Você é fã do Felipão, hein? Desde sempre Vamos bailar, chamar todo mundo de vagabundo e beijar na boca, né? Chegou mais dois vagabundos aqui Aí tá certo, e aí meu amigo, muito animado pra festa? Muito animado, a expectativa é muito grande Já há muito tempo a gente vem aí esperando o retorno dele Vagabundo! Volta pra descer! Quadrão! Aí tá certo, forrozão na TV! E vou te contar, às vezes as pessoas acham que essa brincadeira acontece Quando a pessoa toma umas e outras Esse cara não tomou absolutamente nada Faz a dança do vagabundo aí Vagabundo! Vagabundo! Vai, bota pra descer, ladrão! Olha, gente, quero aqui agradecer ao Felipão pra começar essa matéria de hoje Estamos no terminal marítimo aqui de Fortaleza, no Ceará Quero agradecer aqui, cadê o Daniel, que passando aqui Ele tá contracenando agora, ele tá contracenando Valeu, Daniel, obrigado! Vamos curtir hoje, hein, Raios? Isso Você é o cara, amigo! Tamo junto, tamo junto! Olha, gente, quero agradecer aqui ao Felipão pelo presente, né, o chapéu Gostei muito, mas muito mesmo O que é que vocês acham? O que vocês acham? Ficou legal? Ficou bacana aí? Ficou legal Então, a partir de agora o nosso Fozana TV dá início a essa matéria Onde hoje o Felipão grava o seu DVD, lança músicas novas e também traz aí os grandes sucessos Que fez parte da sua carreira Fozana TV, a única equipe do Rio Grande do Norte a cobrir hoje esse evento no terminal marítimo Pra se ter ideia, a galera tá chegando Vamos mostrar a turma toda aqui Hoje essa noite promete Tem a presença da dançarina aí, Lore, do Domingão do Faustão Tem a presença da dupla Luiz, Marcelo e Gabriel Tem a presença do poeta Doisval Dantas E eu não vou perder por nada Tchau Swing, swing, swing O tempo passou Tudo valeu a pena porque foi bom demais Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado E o destino deixou o melhor pra depois E o depois é agora A gente tinha que se encontrar de novo Voltei pra não perder mais você na minha vida Então prepare pra exagerar no amor Porque quando a gente se encontra Porque quando a gente se encontra É sempre desse jeito Faltando juízo E sobrando amor Mas eu quero mais Eu quero muito mais Voltei pra te amar Olha aí Olha aí de volta Olha aí de volta Aqui estou Gente, olha, esse ambiente é mais um, né? Onde é recebido os convidados É um momento onde a imprensa também está presente fazendo algumas transmissões ao vivo E também parceiros aqui dessa noite Onde grava Onde fica gravado na história do forró à volta do cantor Felipão Como a gente falou aqui Os canais de televisão fazendo transmissão ao vivo Já com recurso através da internet Entre outros, né? Então, redes sociais A disponibilidade aqui também de redes De acesso à internet é gigante Pra que todo mundo possa divulgar Pra que todo mundo possa compartilhar esse momento E registrar a volta do Felipão Vem pra cá, vem pra cá Vamos começar com uma turma boa Turma boa que está aqui Olha aqui Turma boa aqui Tudo bem com vocês? Vou fugir aqui Vai fugir? E você, vai fugir também? Não, não, não Não pode fugir não, né? Não pode fugir Não pode fugir porque o Felipão voltou e todo mundo tem que ficar, né? Claro, a gente vai já pra lá pra assistir o Felipão Isso aí, garoto E você, meu garoto? Show de pó Vai fugir não? Ou não? Então, pronto, só ela fugiu Só ela fugiu Vem pra cá, meu garoto Tudo jóinha com você? Tudo bem Graças a Deus Você, tudo jóinha? Tudo ótimo Vem cá, vem cá, fica aqui um pouquinho mais próximo Volta do Felipão Vocês estão fazendo uma parceria Trabalhando assim Como nós também Pra levar alegria Pra turma que está acompanhando O nosso programa É o Forrozão na TV E é muito importante a gente saber da volta do Felipão, né? Pra você também, né, garoto? Sim, o Felipão é referência, né? Eu fico feliz ele tá voltando Essa nova fase, novo ciclo E estamos aí com o sabor e vida pra tá Se degustando a nossa mesa de frio Olha aí, olha aí, veja aí, gente Veja aí, veja aí Só tem delícias Os convidados aproveitam tudo Tudo Aqui no... É tudo com... É tudo sem... É tudo sem moderação, né? Isso Isso, isso Isso, isso É tudo sem moderação, né? Pode pegar a vontade Pode pegar a vontade Agora eu pergunto Você é a? Letícia Ah, e você, como é a vontade? Não, você é tudo sem lactose também Tem que ter um controle Tem que ter um pouco de controle Obrigado Por você estar participando com a gente Valeu, garoto Tudo de bom Sucesso Vamos juntos Olha aqui Vamos conhecer mais um pouco Pelão de LED Apresentando Esse espaço é somente pra imprensa E convidados Família do Felipão Que vem fazer essa festa Hoje à noite Aqui em Fortaleza, no Ceará Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Galerinha, boa noite pra vocês aí Tudo de jóia? Tudo bem? Esperando o Felipão? Sim Na expectativa Boa, né? Total, total Total Meu irmão, quero o Felipão, meu irmão Isso aí, a volta do Felipão é mais do que positivo, né? Com certeza, maravilhoso O que é que vocês são do Felipão? Somos amigos, conhecidos, fãs Oba! Então, todo mundo Um, dois, três e Felipão Vai! Um, dois, três e... Felipão! Oba! Vem pra puta Aqui Há o espaço onde fica O palco principal da gravação do DVD do Felipão As pessoas acham que o som do Ceará só rola no corró Mas olha aí Olha aí o rock, olha aí o rock, olha aí o rock Energia mil, a vibe aqui é massa Boa, olha aí mais L.T. Distinto de L.T. Segundo Sergito Vindo Carreira